Olá meus amores tá começando o programa mais narguiludo desse Brasil minha gente é o seguinte se você ainda não é inscrito aqui nesse canal e não está salvando os host da sua sessão nipô então já se inscreve aqui ativa o balão de andango do sininho e deixa o seu like maroto porque senão o YouTube não te notifica dos próximos vídeos hoje eu estou aqui porque o pedido de vocês é uma ordem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu mostrasse toda a linha Road Edition da Wiley Ruka e cá estou eu para atender o pedido de vocês hoje a gente vai mostrar os narguilhos que vieram para deixar essa época de copa glamourosa hoje eu estou usando o narguilho da Argentina mas olha que narguilho lindo gente fazer o seguinte vamos falar um pouquinho de cada um deles e eu resolvi começar por ordem de classificação então nós vamos começar dos que não tem dos que tem nós falamos de quem? de Portugal não é amor tem Cristiano Ronaldo mas não tem copa meu Deus hashtag sem estrela coloca aí hashtag portugal sem estrela aqui olha que narguilho bonitinho gente esse aqui é o narguilho de Portugal vermelhinho com verde tá como não tem espela não quero saber bem esse vermelho é esse? esse? esse portanto agora nós viemos para a Espanha ganhou uma copa lá em 2010 olha que cor linda ele tem aqui o brasãozinho da Espanha uma estrelinha aqui bonitinha desse lado e aqui atrás ó Bairro e Ruka junto com World Edition 2018 a França também tem uma estrelinha gente ganhou em cima do Brasil em 98 aqui a central dele é legal porque ela é jateada ela não é lisa sabe? tem aqui um detalhezinho meio fosco eu achei isso bem diferente outro país que tem só uma estrelinha ali no cartaz a Inglaterra gente o país que fez o futebol e não sabe jogar né? que dó deixa eu botar um pra lá né gente é só lançar e a gente aprimorou agora na arguilha que eu tô usando a arguilha aqui da Argentina tem duas copas 1978 de 1986 eu tô amando a cor desse aqui da Argentina por que tinha que ser Argentina gente? com essa cor tão maravilhosa se não fosse da Argentina eu ia usar o resto da copa né? como é da Argentina? mas não fortalece os irmãs no rabugento não né? ai meu coração não aguentou eu vou pedir um pra mim sem o logo da Argentina porque não sou brilha agora o Uruguai tem quatro estrelinhas sabe por quê? eles só ganharam duas copas a de 30 e a de 50 quatro estrelinhas aqui por que a FIFA organizou duas Olimpíadas o Uruguai ganhou essas duas Olimpíadas então a FIFA reconhece essas Olimpíadas como campeonatos mundiais o Uruguai tem e o Palmeiras não hashtag chupa palmeiras alemã alemã é 7 a 1 né amor? agora vem da Alemanha isso aqui dá uma dor no coração 7 a 1 é muito recente pra mim gente eu não superei aquele 7 a 1 ainda eu tenho certeza que você ainda não superou o 7 a 1 Alemanha ele tem quatro títulos e um 7 a 1 são 54,74,90 e 2014 que dilacerou o coração de todo mundo dessa nação verde amarelo não quero saber de Alemanha aqui agora nós chegamos no campeão rapaz aqui é nóis aqui ó nação minha vida isso aqui tem de aviso vocês já conhecem já apareceu aqui no canal o dia que eu ganhei esse né Gui foi o amor da minha vida gente é nóis né todo mundo vem que é nóis só nóis hein esse tempo acha essa frase tão chata é só o Brasil a penta mas é só a nóis a penta mesmo isso aqui é o amor da minha vida gente olha só já mandei o Leonardo ir embora tô vivendo só eu e o meu narguile da seleção como eu sei que vocês amam saber tudo que eu tô usando é tudo mesmo vamos lá o rochidão mais lindo do universo EconoRoch na versão EconoGold isso aqui vai ter um vídeo específico mostrando pra vocês em detalhes cada um desses rochids eu sei que eu tô prometendo mas é porque a gente gosta de segurar o que é doce e no meu Econo e no meu ano como sempre eu tô usando o melhor alumínio do Brasil o alumínio da seleção até o alumínio esse ano já tá aqui ó torcendo pra gente ganhar esse hexa Predator Ruka tira uma foto com o seu alumínio Predator do lado e manda pra mim lá no meu Instagram arroba no arguile rosa que eu vou postar as melhores lá no story hein hoje eu tô fumando uma delícia que é Eva Sim da Esmirna Tobá aquela massa verde caramelizada docinha tudo isso que a gente tá usando de bom aqui hoje você encontra onde? lá no site da Mega Tabacaria vocês sabem disso gente o melhor site pra você comprar produto de narguile no Brasil quer ganhar um copinho desse vai lá e faz a sua compra na Mega Tabacaria usa a narguile rosa desse que você vai ganhar um desse e eu quero que você mande foto pra mim hein então eu vou fazer uma recapitulação aqui pra vocês lembrarem de cada uma das nossas estrelinhas em 1958 o Pelé e o Garrinche estavam iniciando na sua trajetória na Copa do Mundo e a gente ganhou de 5 a 2 contra o time da casa que foi lá na Suécia ó beijinho novo com a Suécia na Copa seguinte a gente já conquistou o bicampeonato lá no Chile e era um orgulho essa seleção mas já foi um orgulho essa seleção em 1970 lá no México a gente trouxe pra casa a taça Júnior Sermet que é assim que fala né só que nós somos tão incompetentes que a taça foi roubada chegou a taça no Brasil o que que aconteceu? roubaram porque é BR né amor? tinha que ser BR em 1994 o Brasil trouxe a quarta estrela pra casa aquela frase icônica que ninguém esquece essa frase tá aqui acompanhando a gente pra hoje lá no fundo do coração lembrando que a gente ganhou o nosso tetra em cima da Itália também é tetra mas não vem pra essa foi em casa e em 2002 lá na Coreia e no Japão o Ronaldo com aquele cabelinho icônico super fashion trouxe o Penta meu amor vão pra Alemanha que é aí que aconteceu 12 anos depois eles vieram aqui no Brasil e se viram um sete anos e agora a gente tá aqui alguns com esperança e vai vir você acredita que o EPSA vem assim? não conta pra mim aqui embaixo e eu vou ser bem sincero de dizer que olha eu já tô aqui vestindo a camisa porque eu tenho esperança de que esse ano vai ter seis estrelinhas aqui meu amor e se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal de contar pra mim o que eu já perguntei se você realmente acredita que a seleção vai trazer esse EPSA pra casa e me segue em todas as minhas redes sociais porque a gente vai postar bastante coisa torcendo muito pro Brasil as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo no box de inscrições quero ver vocês me seguindo em todo canto também viu? aproveita e segue todas as marcas que eu mencionei aqui hoje tá tudo aqui no box de inscrições mas acompanha eles lá que tá tendo bastante sorteio legal pra Copa do Mundo, viu? não se esqueça de assistir esse vídeo aqui, ó que eu falei pra vocês como que foi quando eu ganhei o meu na Guia da Seleção, gente eu postei esse vídeo já tem uns dias e se você não acompanhou vai lá assistir um beijo tchau